Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar a Elite muito fácil nessa nova temporada 41 aí da ranqueada do Free Fire. Essa temporada chegou com tudo e eu já chego te passando logo uma das melhores estratégias que você pode fazer se você quer evoluir muito rápido, pegar seu Elite tranquilinho, sem muita complicação. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Então a gente já começa caindo no mapa, beleza? Independentemente do lugar que seu mapa for, tenta cair no seu mapa. Agora o que a gente vai fazer? Agora é o seguinte, tem uma galera aqui, né? Tem uma galera aqui ao redor. E essa galera, você vai tentar, na verdade, né? E eu vou tentar aqui eliminar eles. É isso que eu faço com essa estratégia, pra pegar elite, beleza? Vou fazer pra pegar elite nessa temporada, porque nessa eu tô focado. Tranquilo? E já comenta aí também, qual sua meta pra essa temporada? Vai pro seu lobby, rapaz! É que aqui não tem espaço, pode vir. Calma, cidadão! Ai, 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 a sombração nas costas. Conseguiu uma killzinha? Pelo menos você já garante sua primeira do dia, se você estiver com ela, claro, né? Cara, uma killzinha já tá no lucro. Então, beleza. Depois, você tem uma chance de reviver. Não tá nada perdido. Depois que você foi eliminado, é só o começo. Agora sim, a gente vai fazer a nossa rotação, beleza? Ó, vamos pegar aqui essa tirolesa, beleza? A gente vai fazer a nossa rotação aqui pra cetosa. Na verdade, eu vou fazer uma rotação pra cetosa. Você vai fazer sua rotação pro lugar que for melhor. Um lugar que se afaste da rota do avião. Cara, pra pegar a elite, não tem segredo nenhum. Você vai ver que ao longo do vídeo, que todos os passos são muito fáceis pra você fazer. O que você não pode fazer, é sair pulando o vídeo aí, pra não assistir o vídeo inteiro. Que aí, cara, uma dica não funciona sem a outra. Então, você tem que usar todas as dicas juntas. Todas são muito fáceis, mas você tem que ver todas, beleza? É só essa a condição pra você conseguir pegar a sua elite. Agora aqui, beleza. Peguei uma, dois. Bora lutear. Tranquilo? Bora lutear. Você tá vendo que eu não me joguei no centro de cetosa? Sabe o que é isso? É, 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 é noção de jogo. Por quê? Eu sei que lá no meio pode ter gente muito mais chance de ter gente lá do que vai ter chance de ter gente aqui nessas cabaninhas, né, bicho? Essas cabaninhas. Você já viu? Não, fala sério aí. Me falei, qual é o lugar que você já viu mais gente luteando? Se foi nessas cabanas ou se foi lá no meio? Pois é, né? Se você falar nessas cabanas aqui, eu vou ser errado. Porque a maior parte da galera vai lá pro meio mesmo, que tem mais lute e tudo. Mas, cara, o lute das cabanas não é bom não, rapaz. E você vai lutear tranquilo, hein? E já se inscreva no canal também, se você quer as melhores dicas pra evoluir nessa nova temporada 41. Mas então tá todas aqui no canal, rapaz. Então se inscreva, ativa o centro das notificações pra não perder nada. Aqui é só os focados, hein? Aqui no canal eu quero... É só os focados mesmo. Você não é focado na ranqueada? Pode, pode usar, beleza? Quero que chegue pra cá quem é focado. Beleza, é o seguinte. Já tô com muita munição. Já tô bem armado. O que que falta pra mim? Colete. Capalete e cossete, beleza? É isso que falta aí pra mim. É o capacete melhor e um colete 3. Né? Capacete e colete 3. E isso aí é pelo menos o básico. O básico pra você se dar bem aí na partida é ter um colete 3 e um capa 3. Então bora pra busca. Bora pra busca. Sabe onde é que tem um colete 3 e um capa 3 fácil? No meu mapa. Exatamente. Então cara, como meu mapa tá ali, eu vou marcar meu mapa e eu vou chegar nele. Eu sou besta nem nada. Chegar lá, lute fácil, tranquilo. De resto, eu tenho tudo que precisa. Tenho o E-Kit. Tenho o gelo. Meu irmão, ó, tô tranquilo. De resto, eu tenho tudo. Então você vai pegar, você vai atrás com tudo do que falta pra você. Claro, sempre longe da rota do avião, né? Sempre com cuidado, com as costas. Fica de olho, rapaz. Fica com teu olho aberto. Por quê? Porque esses caras aqui no Free Fire, eles não brinca em serviço não, beleza? Esses eco-ostinhas, eles estão aí no lugar que você menos espera, pronto pra te ferrar. Vou pegar esse carrinho pra chegar lá mais rapidinho, né? Chegar lá mais na velocidade do vento, tranquilo? Velocidade do vento, né? Você pensou que ia falar da luz, né? Não sou diferenciado. Eu vou falar da velocidade do vento. Beleza? Pegando kit aqui, mais umas coisinhas. E não se engane, eu tô jogando com o Kami, mas isso aqui da estratégia do gás não mesmo. Então eu não vou conseguir ficar passe-trap no gás não, né? O cara tem que sair também, o cara não é de ferro. E eu já vou te passar a combinação pra você que ficou aqui até aqui no vídeo. É um presente beleza pra você que já ficou aqui até... Não é pra sair não, porque se você sair agora você vai se ferrar no mesmo dia. Mas toma a combinação. Kami! Daqui a pouco eu vou abrir, eu vou tentar abrir. Olha aí, dá uma linda rápida aí, beleza? Dá uma pausada e põe aí no vídeo pra você dar uma linda ali. E todas as habilidades. Eu vou falar aqui, os personagens são o Kami, Olivia, Maxi e também... E também o que mais? E também o que mais? Meu irmão, o Luqueta, beleza? Decorou? Kami, Olivia, Maxi e Luqueta. E de pé, Ticauan. Loutreta, com certeza. Pra combar com Kami. Tranquilo? Meu irmão, Kami com a Loutreta é tudo de bom. A Loutreta vai trabalhar toda vez que você ir lá. Que ela vai dar EP aí. Se você quiser ler direitinho as habilidades, você volta no vídeo naquela parte lá. Que eu abri certinho. Lá tem tudo certinho. Tudo do jeito que realmente é. Todas as taxas, né? Pra você que é nerd. E gosta aí dos números. E é mais especificado. Mas pra você aí que, né? Gosta só de saber qual é a melhor. Só de saber qual é o melhor. O que eles fazem ali, mais ou menos. Já tá bom. Já dei uma explicada boa pra você. O Kami, ele, né? Cura a sua vida com EP. Se você tá vendo ali, minha vida não tá curando. Ativei o modo HP do Kami. Você tá vendo que agora minha vida tá curando com tudo. Então é isso que o Kami faz. A Olivia faz o kit ficar mais forte. Faz o kit curar muito mais vida. Pensa aí que você fala que é uma, mas aí eu vi que seu kit tá curando pouco. Que viagem é essa aí? É porque eu tô no gás. E quanto mais tempo você tá no gás, menos o kit cura da sua vida. É, rapaz. A galera ainda é malandro. Não sei se você sabia dessa. É, eu mesmo aposto que você não sabia, hein? Tá vendo aquele oito ali? Pois é. Aquele oito ali, quando tá ali, o kit não cura nada. É isso que eu tenho a dizer. Beleza? Então a gente tem que sair do gás. E aí sim, aí o kit vai voltar pra maior potência possível aí junto com a Olivia. O Maxime, se você não souber também, você não joga Free Fire não, rapaz. O Maxime, ele vai fazer seu kit curar mais. Você tá vendo que é dois personagens trabalhando no kit? Olivia dando mais cura ao kit. Maxime dando mais velocidade pra você ir lá. O seu kit é... Tudo se combina. Por isso que eu tô te falando. Cara, todas essas dicas aqui se combinam. Se você quiser pegar a sua elite, você tem que usar todas em conjunto. Esqueceu uma? Perdeu uma? Pode existir, meu irmão. Porque aí vai ferrar tudo. Como é que você quer, né? Chegar no fim, pegar a dica do começo e o final. Você vai fazer o que no final? Se você pegar a dica do final, você vai fazer o que no começo? Tem que pegar a dica de todo canto. De todo lugar. Bora chegar ali naquela lojinha roxa. Porque ao longo da partida, normalmente você vai acumular uma moeda. Você tá vendo o tanto de moeda que eu tenho acumulado? Pois é, cara. Essas moedas são importantes porque elas conseguem te comprar umas coisas bem legais. Umas coisas realmente bem interessantes. Como o Colete 4. Né? Comprou? Não, comprou. O Colete 4 engrossador de capacete. Chupetinha que é muito bom pra se dar aquele fora naquelas situações. Naqueles peregras, né? Bicho, é bom demais. Olha isso aqui. Rambão. Tem um amigo que eu tava até com saudade da bichinha de jogar com ela. Agora, Rambão, você fica esperto, beleza? Porque ela só presta com mira. Ela só presta com mira, beleza? Então, se você pega aqui uma mira 4x de graça. Né? Eu não vou pegar porque eu já tenho com certeza. E o que que não tá dando de pegar? Sem itens disponível. Mas como assim, velho? Que viagem é essa? Já pegaram? Foi? Beleza. Não, tá de boa. Tá de boa. Eu já tenho uma minha aqui, né? Tá tranquilo. Então, você pega ali o que você tá precisando. Não tem capacete. Ali tem capacetão 3. Não tem colete. Ali já tem o 4, meu amigo. É o 4, beleza? E se você tem capacete 3, compre esse itemzinho aqui. Né? Embrossador do capacete. Cara, acredita em mim. Ele vai te ajudar. Um nível que você não pode nem acreditar, cara. Só imagina aí. Se você tomar um tiro de SVD na cabeça com capacete 3 normal, sem o item. Você vai pro Beleleu. Já era. Você vai voltar pro lobby. Agora, se você tomar um capa de SVD e tiver com esse item aqui no capacete, você não vai pro Beleleu, meu irmão. O cara vai precisar de mais pra derrotar você. Não é só um capa de SVD, né? Caraca, até rimou. Não pode derrotar. Precisa mais pra derrotar você. Não é só um capa de SVD, meu irmão. Eu vou lançar um poema qualquer dia desses. Kawan, poeta. Poeta na hora. Poeta. Beleza? Bora voltar pro Free Fire aqui, né? Então, nova temporada 41. Cara, eu digo que essa temporada 41. Ela é a temporada perfeita aí pra você que nunca pegou seu elite pra você pegar. Eu digo que é. Beleza? Tem muita estratégia, muito personagem que você pode usar. Muita coisa boa aí no jogo. E, cara, é... Meu irmão, pode confiar. Pode vir... Cara, mergulha de cabeça nessa estratégia aqui que vai dar certo. Final da partida. Vai pegar restinho, meu irmão. Vai nas costas de todo mundo, doidão. Tome aí pra vocês dois. Você se acerta que é kill mesmo, rapaz. O cara pegou a kill ainda, né? Toma bomba aí, meu irmão. É, você tá pensando que é assim mesmo? Você tá pensando que você é um homem de ferro? Não, você vai tomar no seu gelo. E a gente vai acabar com essa partida nesse instante. No final da partida, meu irmão, usa suas granadas. Beleza? Usa suas granadas. Teve muita dica que nem deixaram te passar. Sabe por quê? Por quê, cara? No final, você tem que pegar a localização de todo mundo. Pra você, claro, não ser pegado costa. Aqui, ó. Presta atenção. Eu tô no final da partida. Eu sei que eu não vou ser pegado costa. Porque eu sou a posição do único cara que tá comigo. Oxe, ele veio pra cá pro lado. Oxe, não. Ele tá ali ainda. Então, eu sei o posicionamento da única pessoa. Então, se tiver mais três com você e você souber o posicionamento das três. Você não vai ser pego costa. Você tá me entendendo? Pois é. Meu amigo, a safe tá muito grande. Tá muito grande pra nós dois, mesmo. Não precisa de tanta agressividade. Então, como eu te falei, gasta tudo. Joga bomba. De bomba corrosiva. Joga bomba normal. E aí, doidão? Tá indo pra onde? Tomou gelo aí. Beleza? Ele tá vindo, rapuxou até a notificação do celular. E eu tô perdendo. E eu tô perdendo, meu irmão. Sacanagem. Sacanagem essa arma, hein? Tá gelo aqui. Beleza? Foi ali pra trás. Beleza? Recuou. Pegou. Meu irmão, tu é o cara. Dica. Usa inalador. Usa inalador quando você tem camis. Beleza? Pra curar aqui. Vai curar rápido demais. O cara foi pra trás. Eu vi. Você pensa que eu não vi, né? Bixão. Você tá com esse seu santinho. Ó, já deixa o like no vídeo se você confia. No Booyah. E se você confia no seu Elite também, hein? Deixa o like no vídeo. Se você confia no seu Elite. E também, se você não deixar o like no vídeo, você não vai pegar Elite não. Eu garanto isso. E aí, doidão. É hora de acabar. Tu não acha, não? Meu irmão, o que tá acabando é o gelo. Ah, bicho. Ele foi pra longe só porque eu tô de 12. Ele é muito bom. Esse cara tem muita noção de jogo. Agora, você ficou num lugarzinho ruim pra curar aqui, tio doido. Tô ligado que você vai teleportar, doidão. Não nasci ontem, não. Não comecei a jogar esse jogo ontem, não. Ai, ele foi pro chão. Toma aí, o emotifor. Clica nesse vídeo na sua tela. Se você ainda nem pegou o mestre. Porque antes de você pegar Elite, você vai querer pegar o mestre. Então, clica aí na sua tela. Eu tô esperando lá. Olha isso. Estratégia Insane. Clica aí.